Acho bastante importante frisar que a primeira dessas aulas, a que trabalha a Idade de Ouro no Capitalismo, ela é fundamental para que entendamos um pouco os processos de desenvolvimento dos estados capitalistas ocidentais no segundo pós-guerra e a importância que o Welfare State, o Estado Social, teve na elaboração de políticas públicas, de saúde, de educação, transporte, assistência social, seguridade, que permitiram que uma massa de pessoas, então ainda numa situação bastante proletária, ascendessem a uma nova situação de classe média. Essa é a grande transformação trazida pela Idade do Ouro, que permitiu com que uma massa populacional nesses países do capitalismo mais adiantado, hoje, deixassem de ser apenas trabalhadores, produtores, e se transformassem paulatinamente em consumidores, incorporando-se à população mais amplamente consumidora do país, formando uma grande classe média. O papel do Estado nesses países foi determinante para que eles pudessem ascender socialmente. Nesse período da história, portanto, a Idade de Ouro no Capitalismo, está absolutamente conectado à ideia de Welfare State, o Estado de Bem-Estar Social. Leiam todo o caderno didático relativo à aula 3, porque nele estão contidas as informações necessárias para o entendimento sobre o desenvolvimento da Europa Ocidental, dos Estados Unidos da América, do Japão, ou seja, desses países que nós costumamos chamar do capitalismo mais adiantado, nesse período da história do segundo pós-guerra, nesses 30 anos, pelo menos até meados dos anos 70, antes do Estado Social Capitalista começar a dar sinais de crise, no qual houve um progressivo e significativo aumento das condições sociais de vida das populações desses países. E, ao mesmo tempo, verifiquem que esse desenvolvimento ocorrido durante o período da Idade do Ouro não foi, não se estabeleceu por igual em todo o planeta. Há significativas diferenças em função também de realidades sociopolíticas distintas daquela, desses países do Ocidente Europeu. A que vamos ver agora a seguir, relativa à aula 4, trata do socialismo realmente existente. Ou seja, aquelas áreas do planeta, aqueles Estados nacionais, a começar pela União Soviética, pela China e os seus países de influência, no qual as revoluções socialistas que ocorreram em 1907 na Rússia e a implantação do regime maoísta na China, em 1949, vieram para transformar uma realidade prévia distinta, uma realidade dentro de regimes ainda de características quase feudais, com uma grande quantidade de camponeses, e que promoveram, de fato, nessas áreas euroasiáticas, uma transformação radical nas formas da organização econômica, através de processos de modernização da produção, dentro daquilo que se costuma chamar os sistemas de economia planificada, que acabaram com as empresas privadas e, portanto, confrontaram significativamente os setores das classes altas e médias. Entretanto, essa transformação econômica e social, ela realizada através de uma revolução socialista, conduzida por um partido político, o Partido Comunista Soviético, e no caso da China, o Partido Comunista Chinês, acabou também por transformar essa sociedade de uma forma altamente burocratizada, com níveis de organização interna relativas dentro ao partido, que promoveram uma nova forma de diferenciação social, menor, evidentemente, do ponto de vista da desigualdade de renda entre os mais pobres e os mais ricos, mas que também se distancia um pouco do projeto socialista originário, criado, ou pelo menos desenvolvido, por Karl Marx, na perspectiva do socialismo marxista, ou por projetos socialistas alternativos, anti-autoritários, que previam o completo fim do Estado e, portanto, a real criação de um comunismo sem nenhum tipo de hierarquia. Na prática, o socialismo realmente existente é uma adequação daquelas teorias socialistas às formações nacionais e à criação de mecanismos de desenvolvimento econômico e de modernização que puderam trazer populações camponesas e operárias para dentro de uma maior faixa de consumo. mas, de fato, estão muito distantes daquilo que seria ou que teria sido projetualmente a ideia de comunismo. O caderno de dados da aula 4 trata disso, trata de forma bastante específica, periodizando um pouco essas transformações da União Soviética, mostrando como que cada um dos governos soviéticos do segundo pós-guerra, Stalin, Khrushchev, Brezhnev, reagiram às transformações sociais em curso e, principalmente, traz para o leitor de história um léxico, ou seja, um vocabulário do socialismo muito importante porque define uma série de conceitos. As palavras de gelo, dissidência, depois, na fase final dos regimes socialistas, glasnost, perestroika, elas são muito importantes para o conhecimento do historiador porque determinam a forma pela qual determinadas ações e práticas nos países socialistas, particularmente da União Soviética, ocorreram nesse período do estudo. E, para finalizar, se a gente retornar para o início, para a aula 3 desse pequeno vídeo de apresentação desse conteúdo, vimos que o desenvolvimento do capitalismo no segundo pós-guerra ocorreu, basicamente, nas áreas da Europa Ocidental ou que estiveram sob influência dos Estados Unidos da América. E menos naqueles países, na ocasião, na época, chamados de terceiro mundo, hoje denominados emergentes, o Brasil, por exemplo, é um deles, no qual esse desenvolvimento foi bastante localizado em determinados segmentos da sociedade, a dizer, as classes médias, que realmente tiveram uma forte emancipação em seus níveis de renda, com um aumento considerável dele e a inclusão no mercado de consumo global. Entretanto, o mesmo não pode ser dito em relação à grande massa da população, que até início dos anos 80, continuou significativamente, e talvez ainda até o presente, continua significativamente proletarizada, demonstrando uma situação bastante diferente daquela existente na Idade de Ouro e no desenvolvimento das políticas do Wellforester naqueles países da Europa Ocidental. Isso também se relaciona ao fato, não é o caso da América Latina, mas é o caso dos países africanos e dos países da Ásia do Sul, se relaciona ao fato de que a maior parte dessas regiões estiveram sob domínio de potências imperialistas, a França, a Inglaterra, e que a descolonização, na perspectiva europeia, ou as lutas de independência, na perspectiva dos povos colonizados, promoveram uma verdadeira revolução na forma administrativa e da organização social desses novos países que emergiram no pós-45. Mais do que duplicaram a quantidade de países existentes do planeta entre 1945 e 1975, quando as últimas colônias portuguesas da África e da Ásia se tornaram independentes, o que criou também uma nova realidade planetária que, no advento, no final da Idade do Ouro, e com o reingresso e o retorno de boa parte dessas populações dos países, das colônias, das antigas metrópoles, como imigrantes dentro das metrópoles, é o caso da França, de argelinos, de marroquinos, de pessoas vindas da Indochina, na Inglaterra, de pessoas vindas do Paquistão, do Oriente Médio, promoveram também, no âmbito das universidades, a criação dos estudos pós-coloniais e uma percepção diferenciada em relação à história, nessa história global, do pós-45, do que aquela que vinha sendo contada numa perspectiva mais, efetivamente, eurocêntrica. desse período do final do imperialismo, é importante ressaltar, talvez, alguns estudos e casos específicos para mostrar que o surgimento de realidades nacionais não ocorreu de uma forma homogênea, foram bastante diferentes, no caso da França e no caso do Reino Unido. Particularmente, eu indicaria estudar as questões da independência da Índia, que gerou a separação da Índia e da Índia Britânica em duas realidades nacionais distintas, ainda propriamente dita, e o Paquistão, uma realidade hinduísta e outra muçulmana, e aquelas que se referem à antiga Palestina, que se tornou, na maior parte do território, um novo Estado independente, autoproclamado Estado de Israel, em 1948, que acabou levando a uma sucessão de guerras com os povos árabes vizinhos, que não concordaram com a criação de um Estado emancipado não árabe, dentro de uma região historicamente habitada e povoada por populações árabes, em sua grande maioria adeptas do Islã. Basicamente, essas três aulas, e os cadernos didáticos, são bastante volumosos e informações que podem auxiliar e contribuir no trabalho futuro do historiador e do professor de História, elas...